Música Mas agora vamos para o nosso giro de notícias dessa quinta-feira Música Aqui comigo ele, Márcio Costa, boa tarde e quais são os assuntos destaques de hoje? Boa tarde, Géberto. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham pelo canal 8.1 HD, pelas nossas redes sociais, pelo Youtube. Sejam muito bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 26 de março, nosso giro de notícias apresenta No editorial Paraíba você acompanha Estado da Paraíba tem pelo menos 24 açudes sangrando nesta quinta-feira de Isaesa Em meio ao caos que vivemos, temos espaço para notícias boas que revitalizam as esperanças dos paraibanos Pelo menos 24 mananciais da Paraíba estão sangrando desde o dia 20 de março Conforme dados divulgados pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado, a AESA Isso é muito importante que nós saibamos e que rejuvenesça esse período que a gente vem passando de tantos problemas Para que a gente tenha um pouquinho mais de alegria e um pouquinho mais de esperança enquanto tudo isso Entre os açudes que estão com mais de 100% da capacidade está o reservatório de Pocinhos, na cidade de Monteiro São Gonçalo, em Souza e a Farinha, aqui em Patos O açude é Pitácio Pessoa, em Poqueirão, que abastece Campina Grande e região Recebeu uma grande quantidade de água nas últimas 24 horas e está com pouco mais de 61% da sua capacidade O reservatório foi o que mais recebeu recarga entre os 11 principais açudes da Paraíba Notícia boa, Geverton Martins, já que a gente vive esse período de instabilidade, de tanto medo Trazer notícias como essa para o sertanejo e para o paraibano é muito benéfico, né? Verdade, só não pode ir lá tomar banho, não pode aglomerar Agora não, vamos segurar um pouquinho em casa Vamos deixar passar e a gente aproveita quando tudo isso passar, né Márcio? Vamos fazer valer o confinamento agora, né? Depois a gente libera Ainda no editorial Paraíba, você confere Açude de Coremas pega 84 cm de recarga de ontem para hoje E já está com mais de 205 milhões de metros cúbicos de água O secretário de Meio Ambiente, Pesca e Recursos Hídricos de Coremas, José Albertino Informou que de ontem para hoje o açude de Coremas, o maior manancial da Paraíba Pegou 84 cm d'água Toda recarga do manancial em 2020 equivale a pouco mais de 9 metros de água, né? No açude O manancial está agora com pouco mais de 205 milhões de metros cúbicos d'água Segundo a tabela da ANA e do DENOX Choveu bastante na região nos últimos dias E o açude de Coremas segue pegando água juntamente com o de Mãe d'Água Que forma um dos maiores complexos do Brasil Como dizem os mais conhecedores Ótimo inverno no sertão E que tenhamos mais chuvas Márcio Oi, Diego Preciso falar sobre essa questão porque é uma alegria A gente viu no passado não tão distante e o açude de Coremas seco 0,17% em 2019 Justamente, agora a gente veio com o de Santiago E o Vá, a região ali do Vale do Piancó, tem chovido bastante Tem caído muita água lá, graças a Deus E nós certamente estamos sendo abençoados Então é muito bacana, é um prazer mesmo ver o açude de Coremas nessa situação E daqui a pouquinho, Márcio, já entrando nesse assunto Vamos trazer e mostrar uma situação lá Até perigosa que está acontecendo em Itapuranga Frutos dessa chuva também Porque a chuva traz muita coisa boa E sempre bem-vinda Mas também tem algumas questões aí que são perigosas Pode continuar Vale lembrar, Gervetton, que o complexo Coremas, Mãe d'Água Está entre os cinco maiores do Brasil É o quinto maior do Brasil É muita água para o nosso estado E para outros estados, inclusive da região cerca vizinha Como Rio Grande do Norte, Ceará também Vai água para lá Portal TVSol.com apresenta ainda no Editorial Paraíba Notícia boa Farmácia Popular libera remédios para até 90 dias Uma medida do Ministério da Saúde em caráter emergencial Permite que os cerca de 50 milhões de pessoas atendidas pelo programa Farmácia Popular Possam retirar de uma única vez medicamentos para realizar o tratamento por até 90 dias Ou seja, até 3 meses Isso mesmo Antes da medida, o médico prescrevia aos pacientes uma quantidade suficiente para o tratamento de 30 dias A medida que passou a valer essa semana Deve-se ao surto do novo coronavírus Para evitar idas desnecessárias dos pacientes às farmácias Outra mudança é para os pacientes que precisam de terceiros para retirada dos medicamentos A medida do Ministério da Saúde também dispensa o reconhecimento de firma em cartório para retirada dos remédios por terceiros Basta que o paciente assine a procuração e o seu representante vá à farmácia retirar o remédio Voltando um pouquinho ao seu comentário nessa zona dos idosos Que é a que está sendo mais atingida com o maior número de mortes É bom saber disso Porque o seu pai, o seu avô, a sua avó fica em casa E você como representante legal pode se locomover até a farmácia Pegar o remedinho dele sem que ele saia de casa E tudo se precaver como os devidos com fins Que está sendo lançado pela OMS e pelo Ministério da Saúde no Brasil Exatamente, eu sei que é muito complicado segurar pessoas idosas em casa Muito Imagino que essa missão deve ser nada fácil Mas é necessário conversar, dialogar Tem que segurar os nossos idosos em suas residências Vamos fazer valer essa lei do seguro Ter mais cuidado, ter mais amor Ainda dando ênfase no editorial Paraíba Estado registra mais dois casos confirmados do coronavírus A Secretaria de Estado da Paraíba, SES, anunciou na noite de ontem Mais dois casos confirmados do novo coronavírus no Estado da Paraíba As pacientes são duas mulheres de 45 e 55 anos Que moram em João Pessoa Com esses novos casos, a Paraíba soma cinco casos confirmados do Covid-19 Mais nenhuma morte registrada, oficialmente Ainda ontem, 17 outros casos suspeitos de Covid-19 foram descartados pela Secretaria de Saúde do Estado Com isso, o Estado possui até o momento cinco casos confirmados e 117 já descartados A Paraíba tem ainda 33 pacientes internados com suspeita de infecção por coronavírus Deles, oito estão em leitos da unidade de terapia intensiva UTI Nenhum caso de morte, graças a Deus, confirmado na Paraíba E a gente espera que esses números passem a diminuir de hoje em diante A gente tosse para isso, já é verdade Verdade, a gente vê o número cada vez caindo Cada vez mais casos sendo descartados, né Márcio? E a gente fica alegre com essa notícia Saber que a Paraíba, comparando com outros estados Está em uma situação bastante controlada, né? O Pernambuco, inclusive, teve o registro de uma morte ontem, né? A primeira morte no Estado A primeira do Nordeste A primeira do Nordeste Para finalizar o nosso giro dessa quinta-feira, agora no Editorial Brasil do portal tvsol.com Você confere Bolsonaro inclui igrejas como serviços essenciais e libera a abertura durante a quarentena Jair Bolsonaro incluiu igrejas e agências lotéricas na lista de serviços e atividades essenciais Que podem funcionar durante a situação de emergência no país em decorrência do novo coronavírus A decisão tomada por meio de decreto, que não depende do aval do Congresso, diga-se de passagem Abre brechas nas restrições impostas por governadores e prefeitos para reduzir a circulação de pessoas E evitar a propagação da doença Em relação às igrejas, o decreto afirma que seu funcionamento deve seguir recomendações Do Ministério da Saúde Os templos vinham limitando suas atividades presenciais para evitar aglomerações E se valendo das tecnologias virtuais para fazer seus cultos e missas E assim diminuir os riscos de propagação do vírus Com a decisão de Bolsonaro, elas ficam liberadas da quarentena do confinamento Em alguns locais, como São Paulo e Santa Catarina Igrejas foram à justiça para garantir a realização dos cultos e das missas Uma cada de braço foi firmada entre Bolsonaro e os estados Lideranças como os governadores do Maranhão, Flávio Dino, de Goiás, Ronaldo Caiado Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul e João Dória, de São Paulo Que apoiaram com veemência Bolsonaro em sua campanha Hoje não compactuam com as medidas e atitudes a ponto de criticar o presidente em rede nacional Percebe-se, querendo ou não, que existe essa queda de braço Entre o governo federal, o presidente Jair Messias Bolsonaro E alguns estados do Brasil, a gente tosse como população, como transeunte Como pagador de impostos no Brasil Que eles cheguem a um consenso e que todo mundo trabalhe da mesma forma E em prol da população Para que não haja essas contradições e esses discursos Que tornam-se cada dia que passa mais vementes na televisão e nas redes sociais Não é, Géberto? Márcio, eu tenho uma grande preocupação quando eu vejo esses discursos fervorosos De políticos nesse período Porque o que está acontecendo na minha visão Muitos estão aproveitando esse momento de crise As falhas, os pecados do governo estão sendo valorizados pela oposição Por uma questão política A verdade é que muitos desses não estão preocupados com a saúde de seu ninguém Muita coisa aí é questão política É governador que diz que vai ser candidato a presidente É deputado que diz a mesma coisa E aí é aquela velha questão Quanto pior, melhor Infelizmente essa questão do coronavírus Já se tornou uma questão política também E isso é muito ruim para o país Não ajuda em absolutamente nada Claro que o governo federal, o presidente Bolsonaro Tem suas falhas aí, tem seus pecados Fala muito Mas eu acho que não deveria estar seguindo esse caminho Mas Márcio, muito obrigado pela sua participação Deixa eu te interromper e dar um desfecho aí, Geverton O que preocupa a gente também Enquanto consumido há sido de informações Principalmente nas novas tecnologias Nas redes sociais É que esses discursos de ódio E de intrigas que o governo federal Com governadores e vice-versa Estão fazendo nas redes sociais Transpassa as barreiras das tecnologias E chega à população Cada dia que passa a gente vê mais gente Com discursos de ódio nas redes sociais No Facebook, no Instagram Nessas páginas de relacionamento Esquecendo que as páginas são para se relacionar bem E não para disseminar a raiva e o ódio Ou seja, o que a turma está vendo na televisão Está vendo nas redes sociais Está trazendo para as suas casas E fazendo valer também essas palavras de ódio E esses problemas Então a gente torce que isso tenha um fim Para que não chegue na veemência E nas vias de fatos Já pensou uma rua se encontrar com um amigo de infância E ter que tomar outras atitudes Por um discurso banal De um político na TV Complicado Verdade, Márcio Muito obrigado pela sua participação de hoje A gente que agradece Amanhã a gente volta com mais um Giro de Notícias Segunda-feira Amanhã eu do Nicolau Deixando você sempre muito bem informado Sobre tudo o que acontece em Patos Na Paraíba No Brasil e no mundo Até breve E aí E aí E aí E aí E aí